Fala amigos, violeiros, pessoal que ama esse instrumento, pessoal geralmente quando a gente estiver aprendendo a tocar viola, uma das primeiras batidas que a gente aprende é o Cururu, que vamos aprender hoje, para tocar músicas como Menino da Porteira, Doutor Caipira, Abacara foi para o Brejo e muitos, muitos, muitos outros, então se você não sabe essa batida, você já está ficando para trás, porque é importantíssimo saber, é importantíssimo, não tem como tocar viola sem saber o básico, não adianta querer pontear a viola se não sabe tocar essa batida, certo, vamos lá então, para tocar o Cururu, temos que entender já, primeiro você que não entende, P e X, P é quando você desce para baixo, aqui ó, desce, né, desce para baixo, com o dedo P, você com os dedeiros, você vai descer com o dedeiro, quem usa a unha com a unha, geralmente toca as coisas mais, os partes mais de cima, e quando você sobe com o dedo I, o indicador, e X quando você desce com os quatro dedos, geralmente tocando mais as de baixo, um detalhe aqui, que é importante agora, que é dois segredinhos que tem nessa batida, que presta atenção agora, presta bem, bem atenção, porque ela vai estar escrita aí na tela, P e X, se você tocar só o que está escrito, vai ficar assim, P e X, então, dá um som que dá, que é, primeiro segredo, quando você desce P, lembra um detalhe, gente, quanto menos mexer o braço, e mais mexer os dedos, melhor, ó, tá vendo, ó, não mexe mais os dedos, não mexe, não mexe o braço assim, não, toca com a mão mais leve, primeiro segredo, vamos lá, você vai tocar o P e abafar, coisa rápida, ó, se você toca com o dedeiro, ele toca a unha de lado, você vai tocar com o dedeiro e abafar aqui, ó, com essa parte da mão, se você toca com a, com a, com a unha, geralmente mais, foi mais dobrado, você, tem que ser mais rápido, e, você pode fazer assim, ó, tocar com o mesmo, com o mesmo dedo, dedo P, você abafar, e depois que você tocou abafado, você vai subir, descer, e, segundo segredo aí, abafar com a mão, então, toca, abafa, sobe, desce com o X e abafa, ok, então vamos lá, P, abafa, P, X, abafa, ok, agora vamos tocar devagar, no ritmo certinho, ok, bem mais devagar um pouquinho, ó, abafou, desceu, abafa, um detalhe, no nó de abafar, muitos alunos meus tem esse defeito, ou não vai abafar na segunda vez, eles fazem isso aqui, ó, não, pelo amor de Deus, não faça isso, você não tá fazendo a viola de um instrumento de percussão nesse momento, né, isso, isso é, não se deve fazer, ok, galera, então, ó, abafa de leve, e aí você vai tocar as modas, tudo que você quiser, ok, espero que foi, que seja de ajuda pra vocês, né, qualquer dúvida que tiver, deixe nos comentários, com essa batida a gente vai tocar muitas, clássicos da, na nossa música sertaneja, como o Lindo da Porteira, ó, na batida, ó, Toda vez que eu viajava, pela estrada de ouro e fim, de um dia eu avistava, a figura de um menino, Ok? Deixe seu joinha, aí, inscreva no canal, se inscreva no canal, por favor, pra ajudar, vou postar mais músicas, vou postar mais batidas pra gente tocar essa viola, divulgar esse instrumento maravilhoso. Falou, abraço, até mais, pessoal.